Música Garotinha mimada, eita que gênio difícil Eu tentei esquecê-la, mas ela é meu vício Moro no centro-oeste e ela mora no sul Não encontro igual do Brasil a Istambul Meu anjo bateu aço, foi embora me deixou I love my baby, I love rock'n'roll I love rock'n'roll I love my baby, I love rock'n'roll I love my baby, I love rock'n'roll Música Música Fiquei muito mal, confesso que entrei em choque Eu não me ouvi mais, ela tá curtindo rock É play no guitar hero e meu inglês melhorou I love my baby, I love rock'n'roll Desenho magnífico, Deus caprichou nos traços Ela é perfeita, pensa menos ao que achou Garotinha mimada, eita que gênio difícil Eu tentei esquecê-la, mas ela é meu vício Moro no centro-oeste e ela mora no sul Não encontro igual do Brasil a Istambul Meu anjo bateu aço, foi embora me deixou I love my baby, I love rock'n'roll I love rock'n'roll Desenho magnífico, Deus caprichou nos traços Ela é perfeita, pensa menos ao que achou Garotinha mimada, eita que gênio difícil Eu tentei esquecê-la, mas ela é meu vício Moro no centro-oeste e ela mora no sul Não encontro igual do Brasil a Istambul Meu anjo bateu aço, foi embora me deixou I love it, my baby I love it, rock'n'roll I love it, rock'n'roll I love my baby I love you, Akiho I love my baby I love you, Akiho I love you, Akiho